Você sabe o que faz o engenheiro de produção? Onde atua? O engenheiro de produção pode atuar em todas as áreas de uma organização, tanto de manufatura como serviço. Ele pode atuar na gestão de materiais e estoque, na parte logística, abastecimento de suprimentos, todo o setor de qualidade de uma empresa, tanto de produtos como qualidade de sistemas. Ele também atua na capacitação e formação de profissionais no mercado de trabalho, tanto financeiro quanto na parte de sistemas que envolvam a produção. Além de ser um curso técnico, nós temos uma visão grande na gestão empreendedora. Com isso, contamos com uma empresa júnior totalmente liderada pelos alunos, chamado IBMEX. Além disso, temos vários eventos de empreendedorismo que geram essa visão de inovação dos alunos de engenharia. O aluno que ingressa na instituição, além desse apoio da coordenação, ele ainda conta com o apoio das disciplinas, de uma disciplina chamada de pré-cálculo, que dá um apoio para as disciplinas de cálculo, física e química, que são tão importantes como base para o curso de engenharia. Todo semestre, contamos com várias palestras e eventos na instituição, além de visitas técnicas, que dão grande apoio a esse mercado tão competitivo que é o mercado de engenharia no Brasil. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma